Eita glória, só vitória, olá povo de Deus, olá gente amiga, que a graça e a paz do Todo-Poderoso possa estar reinando na sua vida nesta manhã, estamos aqui firmes na montanha nesta quinta-feira abençoando você, teu lar e a tua família, você que crê no poder da oração, você que crê no poder da tua oração toma posse do milagre, toma posse da cura e toma posse ainda mais da vida eterna porque já falta pouco, nós partiremos desta terra para a glória do Senhor Jesus Eita glória, tem um versículo para você nesta manhã, nesta manhã de quinta-feira maravilhosa que Deus tem nos dado Éxodo capítulo 14, versículo 15 diz assim Então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim? Diz-lhe aos filhos de Israel que marchem Irmão, você conhecedor da Bíblia, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou relatando aqui no versículo 14, versículo 15, capítulo 14 A Bíblia fala que o povo estava na beira do mar vermelho E o povo de farol vinha atrás, o exército de farol vinha atrás Porque ficaram sabendo, segundo eles, que Moisés os havia enganado Mas não, Moisés não enganou ninguém Deus mandou o livramento Deus deu o livramento que tirou Israel do povo do Egito usando Moisés Mas Faraó se sentiu enganado e resolveu ir atrás Querido, eles estavam na beira do mar vermelho Imagine você na beira de um mar, não poder atravessar o mar Que é impossível Ao lado rochas, ao outro lado montanhas Com perigos, quem sabe animais venenosos, peçonhentos E atrás o exército de farol, alguém buscando para te matar O desespero que Israel tinha O povo de Israel, que começaram a dizer Moisés, estamos morrendo Vamos morrer nesse deserto Vamos morrer nesse mar vermelho Seria melhor um voltar para o Egito Mas quando Moisés começou a orar a Deus Muitas das vezes você ora Mas Deus já te deu a válvula de escape Moisés orou a Deus e Deus falou Por que clamas a mim? Por que oras? O certo é orar, está em oração Mas naquele momento veio a resposta de Deus para Moisés Diga ao povo de Israel que marche Nesta manhã, querido, eu quero te dizer para você Nesta manhã A ordem é para marchar Não pare O inimigo teu não vai te alcançar E se ele vier por um caminho A Bíblia é clara em dizer que ele fugirá por sete caminhos Moisés no versículo 13, 14 diz Veja o livramento que Deus nos dá Porque este povo que veis Nunca mais o tornareis a ver Continue orando Continue clamando Mas a ordem é para marchar Deus já te deu a autoridade No versículo 16 Deus falou para eles Tenda tua vara sobre o mar O mar vai abrir E eles cruzaram a pé enxuto Ei, não importa onde você estiver Nesta situação A situação que você está enfrentando Para Deus Ela não é nada Esse problema que é para você Que você está enfrentando Para Deus não é nada Diga para o teu problema Olha que problema O meu Deus é maior do que tu Coloca esse problema no teu olho E diz Esse Deus que eu sirvo É maior do que tu Moisés naquele momento Ele abriu o mar Através da presença de Deus Usou Moisés para abrir o mar vermelho Eu não sei o que vai acontecer contigo Mas o livramento da tua vida Nesta manhã Deus está te livrando Está fechando a sepultura Está tirando Essa sentença de morte Que os médicos te colocaram Dizendo que você vai morrer Não Você vai marchar No nome de Jesus A ordem é para marchar Caminha Porque Deus Ele te dá vida E Ele vai te dar força Para chegar até o final Dessa caminhada Em nome de Jesus Forte abraço Deus abençoe E não esqueça Fuja da confusão Corra para a oração Jesus é a nossa solução Eita glória Só Jesus é o Senhor Louvado seja o nome de Jesus